Olá, bom dia. Presidente Jair Bolsonaro sanciona a alteração na Lei de Diretrizes Orçamentárias que viabiliza a criação do Auxílio Brasil, o novo programa social do governo. Esse é um dos destaques de hoje e veja também. Digitalização de serviços públicos gera economia de 3 bilhões de reais por ano no país. Em busca de mais investimentos, ministro da Infraestrutura segue em Nova Iorque, nos Estados Unidos, e tem encontro com empresários interessados em negócios aqui no Brasil. A edição desta quarta-feira, 6 de outubro de 2021, está começando. Oito horas da manhã, estamos ao vivo também pelas redes sociais e TV Brasil. Foi sancionada pelo presidente Jair Bolsonaro a alteração na Lei de Diretrizes Orçamentárias para criar o programa Auxílio Brasil. Quem tem os detalhes ao vivo para a gente é a repórter Ana Luíza Prazer. Oi, Ana Luíza, bom dia. Oi, Renata. Bom dia para você, bom dia para todo mundo que acompanha a TV Brasil. Olha, essa lei que foi sancionada altera algumas regras e transforma o antigo Bolsa Família no Auxílio Brasil. Entre as novas medidas, foi autorizada em um programa de transferência de renda para enfrentamento da pobreza e também da extrema pobreza. Uma outra alteração é que propostas que aumentem as despesas possam tramitar paralelamente com as medidas que vão compensar os aumentos de gastos, de modo que as duas possam ser votadas pelo Congresso de forma independente. Renata, na criação do Novo Auxílio Brasil, algumas medidas foram vetadas pelo presidente Jair Bolsonaro a pedido do ministro Paulo Guedes para manter o equilíbrio das contas públicas. Uma delas é a liberação de parcela única de pagamentos de obras de engenharia e de liberação de pagamentos nos casos de entes em cadastros de proteção ao crédito, por exemplo. De acordo com a justificativa do veto, isso poderia causar a paralisação de recursos e também prejudicar a boa gestão fiscal. Esses ajustes feitos na Lei de Diretrizes Orçamentárias somente vão valer para o exercício fiscal já em curso, ou seja, para esse ano de 2021. Eu volto com você aí no estúdio, Renata. Perfeito, Ana Luísa. Muito obrigada pelas suas informações. E olha, a digitalização de serviços públicos é uma meta do governo. Já são mais de 3 mil serviços que podem ser feitos por meio de um celular ou computador. Um deles é a assinatura digital, que evita idas aos cartórios e faz com que os cidadãos economizem tempo e dinheiro. 50 milhões de reais. Esse é o valor que os brasileiros economizaram só neste ano ao trocarem a ida aos cartórios e outros órgãos públicos pela assinatura digital e gratuita da plataforma gov.br. A utilização mensal desse serviço cresceu 97% em oito meses. Em janeiro, foram registradas cerca de 13 mil assinaturas. Já em agosto, esse número subiu para mais de 606 mil. Contribuiu muito para essa redução no tempo de abertura de empresas o uso da assinatura eletrônica avançada do gov.br. É uma ferramenta importantíssima, já que as juntas comerciais hoje usam processo digital. Com a implementação da assinatura digital e gratuita, o tempo médio para a abertura de uma empresa no segundo quadrimestre de 2021, de maio a agosto, caiu para dois dias e 16 horas. Uma redução de 13 horas em comparação com os primeiros quatro meses do ano. Eu dependia de cartório, de papel, e aí tínhamos que ter a junta comercial para levar esse processo para análise. Esse processo todo de vai e volta, cartório e junta, demorávamos pelo menos de 20 a 40 dias para registrar uma empresa. Ter uma assinatura digital é fácil. Ela pode ser feita por meio da validação facial ou pela vinculação com contas bancárias. Tudo pelo aplicativo ou site do gov.br. A plataforma do governo federal já tem mais de 112 milhões de pessoas cadastradas. Atualmente, são 3.300 serviços públicos digitalizados. E a expectativa é que até o fim do ano que vem, esse número passe de 4 mil. A economia gerada pelo uso da plataforma é de mais de 3 bilhões de reais por ano, sendo 2 bilhões e 300 milhões de reais economizados pelos cidadãos e 800 milhões pelo governo. E o Brasil registrou a abertura de mais de um milhão de empresas entre maio e agosto deste ano. Quem comenta é Ricardo Caldas. Bom dia, bom dia a todos. Hoje o nosso tema é o empreendedorismo. E para tratar desse tema, nós trouxemos alguns números para compartilhar com você, telespectador, só para você ter uma ideia da grandeza que é o empreendedorismo no Brasil. Então, nós temos, por exemplo, apenas entre maio e agosto deste ano, 1,4 milhão de novos negócios formais foram criados. E isso, no total, acaba gerando um número de 18,5 milhões de empresas ativas. Isso apenas no mundo formal. Se nós considerarmos o número de brasileiros que está atuando como empreendedor, então o número é ainda mais impressionante. Esse número era de 51,9 milhões em 2018, aumentou para 53,4 milhões em 2019 e agora, no ano passado, em função da pandemia, caiu então para 44 milhões. No entanto, esse ano já está se observando uma retomada desses negócios, que são importantíssimos e geram um ciclo virtuoso, uma vez que esse empreendedor acaba adquirindo produtos, matérias-primas em toda a rede de comércio. E não é por acaso também que a grande parte, a maior parte dos empreendedores atuam no setor de serviço. Uma pesquisa recente realizada pelo Global Entrepreneurship Monitor, o GEM, apontou que existem 50 milhões de brasileiros que estão dispostos e com a intenção de abrir um negócio nos próximos três anos, o que é um aumento de 75% nessa informação em relação a 2020, o que mostra que nós vamos ter muito empreendedorismo pela frente. Essa é a informação que nós tínhamos para hoje. Continue conosco e tenha um ótimo dia. Um balanço do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento mostra que nos três primeiros meses do Plano Safra 2021-2022, os produtores rurais contrataram mais de 97 bilhões de reais para financiar a atividade agropecuária, um aumento de 37% em relação à safra anterior. O ministro da Infraestrutura segue em Nova Iorque, nos Estados Unidos, em encontros com investidores privados interessados no programa de concessões brasileiro. Tarcísio de Freitas fez um balanço dessas reuniões. Começamos com fundos tradicionais de investimento em infraestrutura que estão posicionados no mundo inteiro e que estão olhando o Brasil com muito interesse, reconhecendo aquilo que está sendo feito pelo nosso país. Depois tivemos a oportunidade de fazer uma reunião com vários grupos de investidores, bancos, escritórios de advocacia, agências de fomento asiáticas, para mostrar também o que está em curso na nossa infraestrutura. Completamos o dia com reuniões com agências de rating, aqueles que fazem a nossa avaliação de risco, tanto o risco soberano quanto o risco dos nossos projetos. É importante levar a boa nova para eles que fazem a nossa avaliação, para eles saberem exatamente o que está acontecendo e quantas realizações foram feitas nesse período, tanto do ponto de vista da consolidação fiscal, das reformas para o mercado e também do nosso programa de infraestrutura. Momento Saúde E a vacinação contra a Covid-19 segue pelo país. Segundo o Ministério da Saúde, até agora foram distribuídas 301 milhões e 5 mil doses de vacinas. As doses aplicadas ultrapassam 243 milhões e 589 mil. 148 milhões e 282 mil pessoas tomaram a primeira dose da vacina. 95 milhões e 306 mil brasileiros tomaram a segunda dose da vacina ou dose única. Já a terceira dose foi aplicada em mais de 1 milhão e 475 mil pessoas. Mudança nas restrições de entrada no Brasil durante a pandemia. Agora, passageiros com origem ou passagem por qualquer país podem apresentar à companhia aérea responsável pelo voo com destino ao Brasil teste negativo para a Covid-19 com laudo realizado até 24 horas antes do embarque. Essa mudança na prática exclui restrições específicas para a entrada no Brasil de passageiros de voos vindos do Reino Unido, Irlanda do Norte, África do Sul e Índia. As restrições excepcionais e temporárias de entrada no país são atualizadas de acordo com a evolução do cenário epidemiológico analisada pelo Ministério da Saúde. Um mundo cada vez mais conectado exige também maior segurança no ambiente virtual. Para garantir essa proteção, o Ministério da Defesa conduz até a próxima quinta-feira o maior exercício de proteção cibernética do Hemisfério Sul. De um lado, simulações de ataques cibernéticos e de outro, tentativas de defesa. Especialistas realizam nesta semana diversas ações para testar e garantir a segurança cibernética no país. É muito importante para qualquer país, para qualquer organização, poder contar com ferramentas, sistemas e segurança de informação. As simulações fazem parte do exercício Guardião Cibernético 3.0, evento que começou nesta terça-feira no Comando Militar do Sudeste em São Paulo e também em Brasília. O objetivo é garantir segurança e proteção cibernética, especialmente a setores prioritários, como de energia, financeiro, transporte e de telecomunicações. Ao todo, participam representantes de 70 organizações de diferentes setores, de órgãos públicos e privados. Aqui em São Paulo, o evento é voltado exclusivamente a empresas de telecomunicações. A gente, a cada ano, enxerga oportunidades para melhorar a segurança nos serviços de telecomunicações, pensando também no consumidor. A abertura em São Paulo contou também com a participação do ministro da Defesa, Braga Neto. Não existe sistema 100% seguro. Para contextualizar, desde o início do ano, nós tivemos no Brasil um aumento de 92% no volume de incidentes do seu resto de dados, ocupando a sétima posição normal. Então, esse exercício, ele reverte de importância fundamental, não só para a defesa, mas, particularmente, para a infraestrutura crítica do país. Um exercício de guerra da Marinha Brasileira no litoral do Rio de Janeiro. É a Operação Tridente, que durou dois dias. O presidente Jair Bolsonaro acompanhou a simulação a bordo de um navio atlântico. Três navios, oito aeronaves e 1.300 militares participaram da Operação Tridente da Marinha no litoral do Rio de Janeiro. Durante o treinamento, foram realizadas manobras táticas de abordagem e exercícios de tiros. Além das operações navais convencionais, também foi realizada uma simulação de guerra cibernética para avaliar o nível de segurança dos sistemas de controle da Marinha e evitar a invasão de hackers. Consiste na capacitação dos militares que estão dentro do navio, ou seja, os militares que estão lotados nas unidades operativas e que vão receber um adestramento de como um ataque cibernético se comporta. O presidente da República, Jair Bolsonaro, acompanhou a Operação Tridente a bordo do navio aeródromo multipropósito atlântico. A embarcação é um porta-helicópteros com 200 metros de comprimento. O presidente dormiu uma noite no navio, que é o maior da Marinha brasileira. Foi importante para o presidente conhecer um pouco mais das capacidades da Marinha. A Marinha tem capacidade de colocar seus equipamentos de guerra, mas também que servem para ações humanitárias, para resgatar brasileiros em locais conflagrados, para apoiar países em situação de enchentes temporais, furacões, como esse navio. Temos enfermaria, temos várias capacidades que nós podemos levar onde o interesse nacional assim o desejar. Durante a Operação Tridente, foi anunciado que o saleiro Jurong no Espírito Santo ganhou a concorrência para construir um novo navio polar brasileiro, que vai ser utilizado em pesquisas na Antártica. Ele deve ficar pronto no máximo em quatro anos. Vai contar com pelo menos 40% de equipamentos nacionais. A gente fica por aqui, nos vemos amanhã. Até lá! Tchau! 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 Tchau!